Meus queridos amigos, companheiros, amantes da ciência, esse é o meu xodó, já tem ele há algum tempo, deu uns probleminhas, resolvi dar uma areada nele, em geral, esse aqui coloquei hoje, tive essa ideia, para que? Um regenerador, para manter mais e mais quentinho, para ver se vai trabalhar legal, aí, e o trabalho, sabe que trabalhar para fazer ele pequenininho, funcionamento, está solto, o que acontece? Só para dar uma ideia, outro dia eu faço um tutorial dele, melhor, abro mais rapidamente, essa base, 4 milímetros e meio, pedacinho de alumínio, o pistão de trabalho, dá certinho, e para manter de boa, ali dentro, nada de óleo, nem nada, que eu estava usando um óleozinho, grafite, entendeu? E, interessante, nada disso, vamos usar o queimador, vamos lá, deixa aqui, muita conversa, vamos ver aqui, como é que é, você sabe que, você não pode fazer isso, que eu estou fazendo, direto na latinha, que a latinha não aguenta, não é isso? Mas, se você colocar uma capa, protegendo, e também um pouco de bombrinho embaixo, que vai ser o regenerador dele, aqui, tem que esquentar aqui também, um pouquinho, para não bater, para não ficar tão gelado, isso, meu filho, acompanha aí, ó, vai, só um pouquinho só, e fogo aqui, ó, eu sei mais ou menos a quantidade de fogo, aqui por cima, na minha mão, ó, eu acho que já dá para ir, vamos fazer um teste, paradinho, aí, opa, tá girando, é, potência, tão pequenininho com potência, olha só, mas também dá uma geral, né, questão de deslocamento dele, eu coloquei ele bem ajustadozinho, é aquilo que eu digo, bater em cima, bater embaixo, sem fuga nenhuma, e aproveitando ao máximo, o espaço vazio, né, não pode deixar o espaço vazio, continua, tem fogo, não tem nada não, vou mostrar a vocês, olha aqui, ó, o chapa tá só morna, ó, e aqui continua, é regenerador, ó, tá enfeite, né, é autodidático, mas eu gosto, tomar com a Coca-Cola, de repente, não patrocina, nem é bem, hein, já pensou, ó, só não pode, aí, valeu, pessoal, aí, ó, vamos deixar ele parar, tá, bom, um pouquinho mais, ó, aí, meu filho tá no capricho aqui, meu querido filho, eu vou fazer uma prova esses dias aí, tem fé em Deus, dá tudo certo, como família, adoro vocês, meus companheiros, viu? Um abraço.